A CESAI, o Instituto SUEL e a Organização Renovátil realizaram uma ação para levar óculos e exames oftalmológicos à população indígena atendida pelo Polo Base Paranatinga, do Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante, em Mato Grosso. O caminho reservou desafios, mas a urgência para atender quem precisa recuperar a autoestima por meio da visão garantiu a persistência e o foco da equipe para esta ação. O atendimento ocorreu na aldeia Batovi, dentro da terra indígena Marechal Rondon, e contou com o envolvimento de 50 profissionais. Os pacientes foram triados, passaram por exames, consultas e muitos já saíram com os óculos. Quem veio de longe teve transporte garantido na ida e na volta. Entendemos que ações como essas abrangendo pessoas menos favorecidas levam a uma mudança de vida bem radical. A visão é um dos fatores mais importantes para a pessoa poder se integrar, para poder se especializar. E fico muito emocionado quando me encontro em uma ação dessa, e parabenizando todos que participam e que se continue fazendo isso para esse Brasil afora. Meu nome é Nelice, sou agente de saúde da aldeia Batovi, e eu estou gostando muito das visitas dos médicos, e eu estou gostando, e eu ganhei a primeira vez o óculos. Ao todo, em três dias de ação, 224 indígenas foram atendidos e pelo menos 100 óculos foram entregues, respeitando as necessidades de cada paciente. O Seizai que traz a equipe médica aqui na aldeia do Marechã Rondão, para ajudar a nossa comunidade para usar óculos, ficar bom. Vamos fazer assim mesmo, né? O Seizai se faz as coisas para trazer o médico, para fazer exame aqui na aldeia também, para fazer, para consulta, para fazer tratamento. Eu acho arubão.